Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo e eu vou me autodescrever. Eu sou morena, tenho os cabelos escuros, curtos, na altura das orelhas, tenho os olhos bem pretinhos, da cor da jabuticaba, e eu tenho um sorriso bem lar. Eu estou vestindo uma camiseta verde e atrás de mim tem uma mesa com algumas prateleiras, com livros e objetos decorativos. Vocês lembram da aula trabalho de ontem e de hoje com a professora Aline, né? Ela mostrou algumas profissões que não existem mais. Vamos ver se você lembra. Leiteiros, telefonistas, acendedores de postes, até os despertadores humanos, e nós também vimos quem? Os leitores de fábrica, que eram comuns antigamente e hoje não existem mais. Gente, até cobrador de ônibus quase não existe mais hoje. Você já viu algum cobrador de ônibus ou será que foi só eu? Será que vocês não pegaram cobrador de ônibus? Eita! Bom, eles existiam até bem pouquinho tempo atrás. É muito legal fazer essa viagem no tempo e ver como as profissões vão mudando, assim como a cidade, de acordo com as descobertas tecnológicas e todas as mudanças que ocorrem em nossa sociedade ao longo dos anos. Assim, nós vamos conhecendo melhor a história do lugar onde nós vivemos. Hoje, nós vamos continuar a nossa viagem, mas agora é com você. A proposta de hoje é que você se permita voltar ao passado, mas através da narrativa de outras pessoas. pessoas mais velhas que você, que viveram em outros tempos e que com certeza tem muita história para contar. Para isso, você vai seguir um roteiro de perguntas para fazer uma entrevista com alguém que ou que seja da sua família ou que mora com você ou perto de você, pode ser um vizinho, uma tia, uma avó. Primeira pergunta do roteiro. Qual o seu nome e idade? É a primeira coisa que você tem que perguntar e registrar. Onde o senhor ou a senhora mora? Qual é o seu ofício hoje? Em que o senhor ou a senhora trabalha? O senhor ou a senhora sempre trabalhou nessa área ou já teve outras profissões? Pergunta 5. O senhor ou a senhora conhece alguma profissão que não existe mais? A próxima pergunta. O que o senhor ou a senhora pensa sobre essas diferenças entre o passado e o presente quando falamos das profissões de hoje e das de antigamente que não existem mais? Agora olha a última pergunta. Dê um exemplo do que pode ser uma profissão do futuro na sua opinião. Essas perguntas são muito preciosas, pessoal. Tenho certeza que vocês vão realizar entrevistas incríveis. Gente, eu fiz essa entrevista com a minha mãe. Ela tem 72 anos. E vamos ver as respostas dela? Foi uma aula e tanto, uma bela viagem no tempo na nossa conversa. Entrevista com a dona Eunice. Qual o seu nome e idade? Eunice Figueiredo Gomes de Oliveira. 72 anos. Onde a senhora mora? No município de Guapimirim, no estado do Rio de Janeiro. É um município aqui pertinho, gente. Fica perto de Teresópolis, depois de Magé. 3. Qual o seu ofício hoje? Em que ela trabalha? Ela é artesã. Faz costura criativa. E a senhora sempre trabalhou nessa área ou já teve outras profissões? Olha o que ela respondeu. Sempre trabalhei na área da educação. Sou pedagoga. Já fui professora, coordenadora, diretora de escola. E depois que me aposentei, passei a me dedicar ao artesanato. Agora olhem o que ela respondeu na pergunta 5. A senhora conhece alguma profissão que não existe mais? Ela disse. Na época que eu era professora, tínhamos na escola um operador de mimeógrafo. Quem? Era a pessoa que fazia a cópia das provas e das apostilas para os estudantes. Ah, tinha também uma pessoa que era a datilógrafa. Hã? Datilógrafa? Que passava para a máquina de escrever tudo o que nós, professores, escrevíamos na caneta. Naquela época, nós montávamos tudo à mão. Não tinha computador. Quem recortava e colava as figuras que queríamos direitinho para colocar na prova, éramos nós. Aí vinha o datilógrafo, passava tudo para a máquina de escrever e entregava para o operador de mimeógrafo fazer as cópias. Dava um trabalhão. Hoje tem os computadores, as impressoras, máquinas de fazer cópia. No meu tempo de professora, não tinha nada disso. Gente, operador de mimeógrafo. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, né? Você já tinha ouvido falar? Vamos continuar na entrevista. Eu acho maravilhoso, excelente, muito mais prático, evoluído, mais rápido. Novos conhecimentos precisam ser postos a serviço. Ajudam as pessoas a terem mais agilidade na vida, no trabalho. Acho tudo de bom. Agora olhem a pergunta 7. Dê um exemplo do que pode ser uma profissão do futuro, na sua opinião. Ah, eu mesmo, futuro, cheio de novidades mesmo. Imagino que vai existir motorista de transportes espaciais e também especialistas para cuidadores de idosos, uma vez que as pessoas estão vivendo mais, né? Imagino cientistas especialistas em alimentação que previne doenças, especialistas em tecnologias na área da educação, saúde e segurança, policiais usando tecnologia para identificar com precisão assaltantes e contraventores. E por aí vai. E essa é a minha mãe, gente. Bem leonina e criativa. Esse avatar é o dela das redes sociais. É uma fofa pra frentexa, minha mamãe, né? Mas agora é com você. Já pensou em quem você vai entrevistar? Olha quanta coisa legal você pode aprender. Eu aprendi sobre essa profissão que é o mimeógrafo. Vamos combinar que eu já vi um mimeógrafo, tá, gente? Eu já trabalhei numa escola que tinha mimeógrafo, tá? Mas eu tenho certeza que você não sabia. Você nunca viu isso na sua escola. Eu sou um pouco mais antiga. Agora aproveite essa atividade para fazer você essa viagem no tempo. Bom, o nosso encontro está chegando ao fim. E hoje nós vimos que o tempo passa e tudo muda. Nós conhecemos nessa aula mais duas profissões que não existem mais, como a do operador de mimeógrafo e a do datilógrafo, né? Que vocês nem provavelmente conheciam essa palavra, mas é a pessoa que datilografa, que escreve, ó, numa máquina de escrever. E nós vimos também que os relatos das pessoas mais velhas nos contam histórias e que podemos aprender muito sobre essas mudanças nas profissões e na nossa cidade também que vão acontecendo ao longo do tempo. Vamos escutar atentamente essas pessoas porque elas são, ó, livros abertos de história pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.